Oi gente, tudo bem com vocês? Estrutora Vanessa na área, hoje eu estou aqui com ela, a Vanessa. Olha como ela é bonita, charmosa aqui no valente, né Vanessa? Isso aí. A Vanessa que está fazendo o processo inicial de primeira habilitação conosco, né Vanessa? Isso. E aí ela fez todo o passaparte desde o início e agora já está nas aulas finais, antes da prova prática dela, né Vanessa? Isso aí. E o coração, como é que está? Fui tranquila. Então é, olha, eu pensei que ela estava nervosa. Ela está tranquila, né? Sim. Que bom. Deus acalma o nosso coração, né? A calma. Vai dar tudo certo, né? Eu acredito que sim. A Vanessa está muito concentrada, eu estou gostando muito da concentração dela nas aulas, todo o passo a passo. Ela teve aulas com o instrutor Daniel, não foi, Vanessa? Uma. Teve aulas e depois já foi tudo comigo, né? As outras. Está gostando? Muito. Estrutora enjoada, né? Não, professora tranquila, muito boa. Tivemos aulas de trânsito, tivemos as aulas de baliza, né? Que inclusive a gente está aqui na parte da baliza que a gente vai treinar agora e vamos mostrar para a galera esse passo a passo. E as aulas do trânsito também. Dá um nervosinho, mas... Tá. Só que tem que ter muito mais treino, né? Muita atenção ali também. Muita atenção também. Em tudo, né? Porque não depende só da gente com a motoresta, depende dos outros também ali que estão transitando, né? Mas é isso. Eu acho que tem vídeos da Vanessa também no trânsito, tanto aqui quanto no Instagram, né? De vez em quando a gente posta, né, Vanessa? Faz uns stories lá. Mas é isso, gente. E falando no Instagram, já segue a gente por lá, tá bom? Estrutora Vanessa Daffel. Estrutora Daniel Fernandes. Hoje estou paciente autoescola, tá? Então, segue lá. E vamos para a nossa baliza, nosso passo a passo aqui. A Vanessa vai fazer de conta que ela já está na prova dela, né, Vanessa? É isso aí. Todo passo a passo. Eu vou tentar falar algumas coisas para orientar vocês, mas a Vanessa... Eu quero que tu fale, viu, Vanessa? Bora ver? Bora. A Vanessa que vai dar aula hoje, né, Vanessa? Bora lá. Então, qual é o primeiro passo, Vanessa, para a gente iniciar aqui? O examinador deu ok para começar a prova. O que vai fazer? Colocar o pé na embreagem, no freio. Aí depois coloca na primeira marcha. Primeira marcha. Não esquecer de... Abaixar o freio de mão. E a seta. Isso, muito bem. Sinalização, né? Isso. Olha lá no painel. Setinha ligada, tudo certo. Nós estamos no novo ônibus. O carro que é igualzinho, a prova do Detran. Aquela parte de ajustes, ela ajustou o banco, ajustou aqui o encosto do banco. Ajustou lá o retrovisor. Mostra lá onde é o retrovisor para a galera. E isso, ela ajeitou aqui do ladinho, olha. É tudo automático, tá, gente? O controle dos retrovisores laterais, tá? O central, mostrei para a galera como é que faz, Vanessa. Isso, é com as duas mãos, tá certo? Então, ela vai fazer esse movimento. Ajustou tudo, ela vai dar aquele tempinho e esperar, aguardar o examinador falar ok. Aí que ela começa lá a prova. Então, ela fez sinalização, passou a marcha, baixou o freio de mão, né? Isso. E vamos começar lá. Vai soltar o cronômetro e ela vai iniciar aí a prova. Pode ir, Vanessa. Muita calma nesse momento, né? Atenção. Vai aproximar aquele umpão aqui, ó. Aproximou, bonitinha. E vai ver lá a traseira agora. Isso. Eu achei que deu certo agora. Isso. Ela tá indo na visão dela, hein, gente? Não vou falar, não. Vocês vão ver aí. Vanessa tá fera já. Aí, nesse momento, ela girou todo o volante pra direita, engatou a marcha ré e tá olhando no retrovisor dela lá, ó. Do outro lado. No retrovisor do motorista. Pra enxergar o quê, Vanessa? Falar pra galera. Pra enxergar o terceiro ponto da baliza. Isso, um, dois, terceiro cano lá, né? Isso. Muito bem. Ela viu. Aí, agora ela fez o quê? Girou pra esquerda. E continua de marcha ré. De marcha ré. Seta pra direita. E vem entrando. Continua de ré. Pode esquecer da seta, né? Ela vem olhando aqui, gente, pra não queimar essa faixa lateral amarela, ó. Tá vendo aqui? Então, ela fica bem atenta mesmo. Todos os lados. Pra direita. E... Primeira marcha. Girou. Primeira marcha. E ela vai pra frente. Esse giro pra direita é pra fazer com que o carro vá pra esse lado. Continue entrando, ó. Finalizando aqui. Se com essa manobra que ela vai agora... Aproximou, mas não deu, né, Vanessa? Não. Precisa de uma ré. Vai precisar de mais uma marcha ré. Aí, ó. Ela faz esse movimento. De ré. E vem. Continua entrando. E com cuidado aqui, ó. Pra não queimar lá a faixa. Percebe que o carro tá entrando? A galera que tá assistindo aí, né? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Não precisava também ter se arriscado tanto, né? Ficou bem pertinho. Poderia ter finalizado com um pouquinho e indo pra frente. Bora passar a primeira marcha. Isso. E vai um pouquinho pra frente. Pra dividir o espaço aqui. O carro na vara. Isso. Beleza. Porque não pode ficar colado lá atrás, tá bom? Bora ver aqui, hein? Pela câmera, ó. Tem um espaço. Agora tem um espaço lá atrás, tá bom? Tem espaço na frente lá. Um pouquinho. E tem espaço atrás. Mais ou menos. Mais ou menos no mesmo espaço que tá atrás, tá na frente. Então, eu não posso deixar colado aqui perto do cano, tá bom? Beleza. Tudo certo. Neito freio de mão. Vai aguardar o ok do avaliador, né? Você tá aprovada. Tá aprovada. Uhul. Palmas pra Vanessa. Tá aprovadíssima. Ela tá indo super, super bem mesmo. É a Vanessa que pegou do zero, né Vanessa? Do zero. Nunca tinha pegado no carro. Nunca tinha pegado no carro. Foi um desafio também pra gente. Sempre que, por exemplo, tem alunos que às vezes vem e já pegou. Às vezes no carro do pai, de alguém. E já tem um pouco de experiência, um pouco. Mas a Vanessa não, né Vanessa? É do zero mesmo. Ela teve que lapidar o diamante. Olha! É diamante! Preciosa, né? Isso mesmo. Então, eu tô feliz pela evolução da Vanessa aqui. Durante as aulas. Muito, muito esforçada mesmo. E eu tô super feliz, viu? De ver a Vanessa assim, dirigindo. Quando a gente tá andando. Eu fico muito feliz. E fazendo a baliza, que é uma das coisas que mete muito medo na galera. Ah, eu não vou conseguir. Será que eu posso começar o processo de primeira habilitação? Habitação, esse negócio de baliza acho que não vai dar certo. Mas a Vanessa, prova viva aqui, dá certo, né Vanessa? Dá certo. A pessoa com força de vontade, coragem, determinação, foco. Dá certo. A Vanessa assistiu vários vídeos. Maratonou aqui o canal, não foi Vanessa? Foi. Em casa. Porque além das aulas aqui práticas, tem que ficar revisando em casa, né Vanessa? Tem. Tá sonhando. E sonhando também. Isso mesmo. Então, é isso. Vocês tem que... Olha, pega essa receita. Vocês tem que maratonar o canal, chegar em casa, estudar e sonhar de noite ainda, né Vanessa? Isso aí. Então, tá certo. Diz aí pra galera. Gente, torçam por mim. Deixa aqui nos comentários, né? Mensagem positiva, né? Fala aí. Torçam por mim, curtam o canal da professora, sigam ela. Ela é uma ótima professora, muito paciente. E se você adquirir o pacote que ela tem pra você, pra aprender, pra tirar a primeira habilitação, você vai ser nota 10. Isso. Então, tá bom. Parabéns, tá Vanessa? E em breve vocês vão ver aquele áudio da provada lá no Instagram, tá bom? No nome de Jesus. Isso. Já segue lá, que vocês vão ver o áudio da Vanessa, né Vanessa? Isso aí. Tá certo. Então, manda um tchauzinho pro Estou Daniel também, que ele vai assistir esse vídeo. Dá um tchauzinho pra ele. Tchau, professor Daniel. Ele vai assistir esse vídeo, tá bom? E ele sempre pergunta, como é que tá a Vanessa? Eu digo, tá indo bem. Ele sempre pergunta. Ele fica, né, sempre monitorando aqui, vendo como é que tá os alunos, tá bom? Então, é isso. Então, gente. A gente vai fazer a saída, né Vanessa? Já encerrar o vídeo. Ah, não. Vamos fazer a saída. É, a galera tem que ver que desde a gente só fica aí, quem sabe faz ao vivo, né não? Bora lá. Então, a Vanessa vai fazer a saída da baliza e a gente vai finalizar esse vídeo de hoje, tá gente? Então, vamos lá. Qual é o passo pra começar a sair da baliza? Fala aí. É, não esquecer do pé no freio da embreagem. Isso. Dá uma ré, tem que ser aí. Ah, uma ré, muito bem. Ó, esse carro aqui tem um botãozinho, né Vanessa? Eu mostrei pra galera. É, o botãozinho tem que puxar pra cima. Isso. Vem ao lado. Isso, esse carro tem esse botãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí tem que puxar. Tem que fazer mais ou menos esse movimento, ó. Puxa, levanta, joga pro lado e pra frente. Tá? Então, vocês vão ter que fazer isso pra engatar a ré. A ré desse carro é pra frente, tá? Do novo ônibus. Então, ela vai fazendo esse movimento pra trás um pouquinho, ó. Isso. Ela não tá olhando por aqui, tá gente? Eu tô mostrando pra vocês, só pra vocês terem uma base. Qual é o movimento que ela tá fazendo. Mas ela está olhando por aqui, ó. Aí ela enxerga lá atrás, né Vanessa? É. Saí de primeira. Primeira. Tira o todo pra chegar. Isso. E o controle da embreagem pra ele ir muito rápido. Muito bem. Aí nesse momento, dá uma paradinha e vai fazer tudo que precisa ainda, né? O que que vai faltar aqui? Mais uma rézinha que tá muito... Certa. Isso. Se precisar da ré, vai fazer uma rézinha pra não bater lá. Que lá tá ré precisando como se fosse um carro, né? E aquele charme pro lado do examinador? Aqui, ó. E o retrovisor do lado do examinador? Não pode esquecer, né? É verdade. É verdade. Tá. Então, nesse momento, tu vai ter que lembrar de tudo, hein? Tem que jogar charme pra todos os lados. Ó, não engatou a ré. Quando faz esse barulhinho... É. Isso. Agora engatou. Ó, só que o giro é... Qual o giro é pra onde? Isso. Nessa manobra de saída, o giro é ao contrário. Não vai esquecer. Exatamente. Tá. Então, se a gente tá girando pra esquerda pra sair, o giro aqui dessa manobra vai ser ao contrário. Vai ser pra direita, tá? Aí eu vou ajeitar o retrovisor. Agora é o momento. Aí pode ajeitar o volante de novo pra sair. Girando pra esquerda. Primeira marcha. Aí depois tu ajeita o retrovisor. Vai lá. Isso. Ela tá ajeitando lá, ó, gente. Mexendo daqui, ó. Isso. Muito bem. Essa visão mesmo. Aí, ó. Mostra o lavanecedor do seu lado. Lá tem os botãozinhos, o R, o L. E essa bolinha em cima que tem as setinhas, né? Isso. É onde controla aí o retrovisor, né? Isso. Então, a galera que não teve a oportunidade de treinar esse carro, vocês já estão vendo aí como é. Vai lá. Setinha não pode fazer. Isso. E vai saindo devagar. Seta, seta, seta. Sempre, tá? Isso. Muito bem. Girou. E ajeitou. Uhul! Muito bem. Parabéns, viu, Vanessa? Cadê as palmas de novo? Uhul! Agora sim, entrou, saiu, tudo certo. A aluna nota 10 aqui, dando um show nas aulas, né, Vanessa? Parabéns, tá certo? Vai dar tudo certo. Vai ser a próxima aprovada do Detran, se Deus quiser. A próxima habilitada, não é isso? Vai tomar posse dessa benção aí, né? Vou sim. Eu do meio. Então, tá certo. Tá bom. Dá um tchauzinho da aprovada. Tchau. Uhul! Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Não esquece, aqui embaixo eu vou deixar os links do Instagram, tudinho. Por lá a gente vai ter várias promoções. E compartilha esse vídeo pra mais alguém que vai fazer prova. Pra tá ajudando todo mundo, tá bom? E compartilha pra mais de pessoas. E se inscreve no canal. Tem uma galera que entra aqui, mas não se inscreve. Então, se inscreve, deixa o like, tá bom? A gente tá chegando aí a 70 mil inscritos. Então, bora lá rumo a 100k, né, Vanessa? Isso aí. Então, bora lá. Tem muita gente que é aprovado no interior do estado. Em outras localidades aqui do estado do Pará. Assistindo os vídeos. Então, é muito importante que você compartilhe, tá bom? A gente não consegue chegar em todos os lugares. Mas, através das nossas videoaulas, a gente consegue estar ajudando o máximo de pessoas, tá bom? Então, beijo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.